Filas na recepção e pacientes que esperam atendimento em qualquer lugar do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Um cenário comum na saúde da Baixada Fluminense. Os leitos são insuficientes e pacientes dormem em macas nos corredores da unidade, como mostram as imagens gravadas por uma filha de um paciente. Os leitos são insuficientes e pacientes. Reportagem Robson Salles